As forças armadas ucranianas anunciaram ter detido o autoproclamado presidente da vila de Orlivka, na região oriental de Donetsk. A Volodymyr Kolosnyuk foi detido quando alegadamente se preparava para comprar armamento no valor de 12 mil euros numa região vizinha. Os militares publicaram que dizem ser o vídeo do momento da detenção, procurado por ter organizado supostos assaltos. Kolosnyuk foi enviado para Kiev. Na capital, o presidente do parlamento, Aleksandr Turchinov, afirmou que as forças armadas vão limpar e libertar o leste ucraniano. As regiões de Donetsk e Lugansk vão novamente viver em paz, reiterou. Num episódio que também não pode ser confirmado da forma independente, as forças armadas ucranianas afirmam ter interceptado três rebeldes que alegadamente se quiseram render perto de Slavyansk.